A Padroeira da Cidade Tô chegando pra ser nova Minha Padroeira, Matriz de Santana Minha Padroeira, Matriz de Santana Pra rever o Itapetim Encontrar com o bebeu ali No peco do sapo Esse nó eu desgato Tô chegando pra ser nova Minha Padroeira, Matriz de Santana Minha Padroeira, Matriz de Santana Minha Padroeira, Matriz de Santana Pra encontrar o Itapetim Encontrar com o bebeu ali No peco do sapo Esse nó eu desgato Tô voltando pra ver você Tô voltando pra lhe abraçar Pra lhe abraçar Tô voltando pra ver você Tô voltando pra lhe abraçar Ouça a roda do carro de boi Num lamento que pungi quem foi No meu peito com o gando Me dá o divino pra sempre louvar Num poema que eu quero viver Chico Preta é um esteio de fé Seu acacente ceda por nós Eva Rocha prepara um café Tô voltando pra ver você Tô voltando pra lhe abraçar Pra lhe abraçar Tô voltando pra ver você Tô voltando pra lhe abraçar Tô voltando de trem pra rever Nos ladrilhos de um chão secular Pelos trilhos que cortam hoje As histórias que eu quero cantar Põe teu branco, Geraldo, Amaral Minha sede é do teu Congo, sim Com você aprendi a navegar Com você a me redescobrir Tô voltando pra ver você Pra lhe abraçar Minha sede foi a clarice que eu vi No teatro que a vida me deu A palavra é uma flor que eu colhi Nas folhinhas do povo de lá Quando o sino do carro é do ar Volto a ser o menino que fui O pia que me quis cantador Aqui dentro ainda caça sacia Ó o geral da madrugada Ó o geral da madrugada Pra lhe abraçar Tá bonito de ser encheiro e enfeitar Nesse meu lugar Foi linda as tuas bandeiras que eu vi a vende voar Tá bonito de ser encheiro e enfeitar Nesse meu lugar Foi linda as tuas bandeiras que eu vi a vende voar Voltando pra ver você Pra lhe abraçar Tô chegando pra semana Minha padroeira matriz de santão Minha padroeira matriz de santão Minha padroeira matriz de santão Segura meu meu Lindas as flores da coroa do divino Lindas as flores da coroa do divino Sempre bem-vindo os cortejos da manhã Vosso amanhã Sempre a luz de vossa guia Que a nossa alegria São os dons de vosso amor Sou descendor Todos filhos de Maria Com violas e poesias Vão cantando em louvor Lindas as flores da coroa do divino Lindas as flores da coroa do divino Sempre bem-vindo os cortejos da manhã Vosso amanhã Sempre a luz de vossa guia Que a nossa alegria São os dons de vosso amor Sou descendor Todos filhos de Maria Com violas e poesias Vão cantando em louvor Vão cantando em louvor Vão cantando em louvor Lindas as flores da coroa do divino 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 Lindas as flores da coroa do divino